Agora sim estamos salvos O esquadrão da Amazônia veio nos salvar Não Oi Nóxicos, vocês estão bão Água, fogo, ar, terra Lacração Juntos somos o Capitão Lacreta Vai Lacreta Não quero não Vem com a gente aí pra ver mais uma das pataquadas Dos militontos boicotados desse canal Eu não vou ver essa vergonha ali, é sozinho Vem comigo Conta pra gente, conta pra gente Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal Deixa aquele like, se inscreve Não esquece de deixar um oizinho pra ajudar no algoritmo Não sabe o que escrever? Escreva apenas aí Boicote Bolchonarista Seja um membro desse canal Clicando no botão Seja membro Membros assistentes ao conteúdo desse canal E planos a partir de 3 real 3 O importante é que você tira o escorpião do bolso Você pode não salvar o planeta todos os dias Como fazem os militantes do Leblon Mas você pode salvar a sua saúde Fazendo a sua consultoria com o João do canal Cadeira Certa Que é o cara que você precisa pra te ajudar nessa empreitada Acesse o link que eu deixei na descrição desse vídeo A consultoria é bem rápida, é muito barata E com o link na mão Você compra a sua cadeira certa Melhore já a sua qualidade de vida Praticidade é algo necessário E quando alinhado à estética e ao conforto É um tiquinho melhor Que é o caso da minha daily t-shirt da Insider Que eu estou usando aqui hoje Essa camiseta na cor Dry Leaf Folha seca Lindíssima Que desamassa sozinho Basta você tirar da máquina Colocar ela no cabide Ela vai desamassar sozinho É tecnologia Que incorpora também a tecnologia anti-odores Ela não vai ficar retendo aquele cheiro horroroso Vai facilitar você tirar aquelas manchas do suor Não vai ficar mancha também Porque tem fibras antimicrobianas Não vai te deixar na mão Seja pra você sair Seja pra você ir na entrevista de emprego Seja pra ir na academia Fazer sua caminhada Enfim, Insider é pau pra toda obra, tá? Links aí na descrição do vídeo Cupom Bartolomais Pra você ter 12% de desconto Conheça Insider Agradecer, claro, o Jorjeta do canal Jorjeta Era Play Por essas edições sustentáveis Que respeitam o meio ambiente Inclusive o Jorjeta nem peida E claro, se inscreva no canal do Jorjetinho Jorjeta Era Play E agradecer aos mais de 90 mil nóxicos inscritos nesse canal Agradeço a todos vocês Que todos e todas a redundância Todos e demência E diversidade E bora pro vídeo Fala família, belezinha? Eu sou o Omar Esse é o canal Nerd Família Emílio Surita, né? Vamos falar de novo do mestre Emílio Surita Que é o mestre da comunicação Olha, eu vou assim, ó Bem gostosamente Uma das poucas pessoas Que talvez o Pablo Marçal Não consiga passar a conversa É mesmo? Emílio Surita tá no pânico Desde uma época muito anterior aí Né? Ali nos anos 90 Não sei se desde os anos 80 Ele tava na Transamérica Eu não tenho certeza sobre esses dados Sobre o Emílio Mas eu só sei que ele fazia a nossa diversão, né? Pós-adolescente e adulta também Com pânico na TV Na época que ele deixava a gente se acabando na mão Igual luva de boxe, né? Com aquelas paniquetes Aquelas coisas assim Ele foi o papai disso tudo Silva, eu nunca cantei nem no banheiro Tá decantado Você Cantar pra quê? Sem nem transina pra lá Quem pra lá? Recentemente ele se envolveu na polêmica De imitar um apresentador da Globo News 0,8% Não, 0,08% né? Esqueci até o dado Oi, meu amor E o problema não é que o Emílio imitou o apresentador Porque ele é engraçado Ele imitou a pomposidade dos apresentadores Mas como o tal do Marcelo Cosme A IAG virou problema Virou questão de cancelamento Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso no canal Acessa lá que tá muito legal Esse cancelamento foi organizado ali, né? Foi orquestrado Orquestrado organicamente, será? Como diz as lacrolas Que não dá pra ser as duas coisas, né? Tem que ser uma coisa ou outra Mas foi orquestrado no X, né? Pra quem não conhece, o X é o antigo Twitter Era uma rede social que há um tempo atrás Quando a gente tinha liberdade de expressão A gente podia ir lá e falar o que a gente quisesse, né? Mas aí descobriram que era um perigo Falar a verdade do mundo E trocar informação E hoje nós somos a única democracia do mundo Que não tem o Twitter ativo no país Chupa que a cana é doce, meu filho Mas isso está salvando a democracia, tá? Então é assim que a liberdade morre Um estrondoso aplauso Mas alguns discípulos, né? Do menino espertinho Pediram cancelamento Porque é um absurdo Em 2024 A gente ainda tem alguém imitando um apresentador Que por coincidência era um Yagi, né? Olha que perigo Não pode? Era o bullying da escola Pesão O Emílio, ele é um cara velho, né? Ele mesmo se intitula ali de palito queimado E ele é um cara que está completamente já Calejado de tentativa de cancelamento De gente enchendo o saco dele Ele mesmo falava, pô Chegava lá, tinha que fazer termo de ajustamento de conduta Porque fez uma piada E levou um anão E levou uma gorda para fazer um número E tinha problema desde aquela época O Politicamente Correto Sempre perseguiu o Emílio Surita E essa semana, novamente O Emílio deu uma bela de uma humilhada Porque ele viu que quando você Tenta ser cancelado por esses lacrolas de plantão A tendência é, inclusive, você subir alguns dias depois Na hora parece uma coisa grave Mas todo mundo já tem essa galera Com uma coisa tão ridícula Tão esdrúxula do cancelamento Que depois de alguns dias O efeito rebote é até maior Você se torna mais conhecido Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa E essa pessoa cair pra cima? E foi o que ele fez zoando novamente A galerinha que lá atrás No governo Bolsonaro Do Salles Salvou a Amazônia das queimadas O fogo de hoje Ele queima mais florestas Do que os lacrolas Já gostam de queimar Como assim? Não entendi Mas é que hoje o fogo é colorido O fogo colorido O fogo com as cores da bandeira LGTB Ele não queima tanto Ele estraga a mesma coisa Até mais do que na época de Bolsonaro Mas lá era um fogo do fascismo O fogo do fascismo é muito mais perigoso Enfim, né? Hoje o fogo cresce mais que o Silvio Almeida Quando conversa com a Aniele Franco E ninguém tá nem aí Aliás, Silvio Almeida Aniele, velho Caramba, né? O padrão tá complicado nesse Brasil Você pode ter o bichinho do Macron, né? Vamos ver alguns trechos aqui então Porque o Emílio é sensacional Eu vou dar uma incrementada com a reação dele E vou colocar também partes do vídeo Que gerou esse corte O capitão Paul Watson está preso Nunca ouviu falar, irmão Nem conheço Um homem que dedicou mais de 50 anos A proteger as baleias ao redor do mundo A estimativa é que o trabalho dele Já tenha salvado a vida de mais de 6.500 baleias Essa turma já salvou a Amazônia E agora precisou salvar A Groenlândia A Groenlândia A baleia da Groenlândia Olha lá, a mulher do Luciano Incrível Essa galera tá parada no tempo Num grau, véi E claro, né? A primeira que já aparece ali Salvando as baleias da Groenlândia É a nossa querida Hilarilarie Fiz cocô Hilarilarilarie Pega no meu pão A Xuxa, né? A rainha dos baixinhos Do amor e estranho amor Tá de volta e aparece novamente Sempre ela, né? Aliás, fiquei sabendo Que a Xuxa vai fazer show surpresa No Rock in Rio Agora já não é mais surpresa Que todo mundo já sabe Então se você quiser a data, né? Pra não participar do Rock in Rio Eu passo pra vocês depois Obrigado, amigo Você é um amigo Até porque ela virá de nave E a gente sabe que a Xuxa Ela tem um histórico De pegar fogo na nave dela Quando ela tá descendo, né? Pode vir Pode vir Tem gente, tem gente Eu tô passada, chocada Antes de continuar aqui Mostrando esses cortes pra vocês Deixa aí o comentário, né? Boicote bolsonarista E também deixa aquele like marotinho E vamos ver mais um pouquinho Acontece que esse ano O Japão botou no mar O maior baleeiro Que já foi construído E inclusive já avisou Que eles vão se dar o direito De matar mais de 200 baleias De diversas espécies A risada do Emílio É sensacional A galera faz um vídeo dramático Igual a Tabata fez Falando mal do Marçal Do PCC Que nem fala mais Sobre esse vídeo Porque deu muito errado Né, Tabata? Eu já tive a alegria De correr no Minhocão Achando que estão salvando Essa galera acha Que tá salvando alguma coisa Falando com essa cara de triste Eu não sei Eu acho que isso ainda funciona De alguma maneira Pra demência ainda dá E a única coisa Que essa galera Quer salvar É o próprio patrimônio Né, Angélica? O Emílio mesmo Poderia ser um cheiroso Que finge esse personagem Ele tá na indústria Mainstream A vida inteira Mas ele consegue Sair disso Aliás, o Emílio É um personagem Construído contra Isso sempre foi E até porque ele sabe O tanto que isso é patético Né? Aliás, a Angélica Tá harmoniosa, né? Daqui a pouco Vai ter que se expressar Com emojis também Viu, Angélica Tá difícil saber O que você tá Se aquela cara sua É dramática Por isso que Paul Watson Estava indo protestar E acabou preso Na Dinamarca A pedido do Japão Numa das prisões Mais remotas do mundo Pelo trabalho Capitão Paul É o rei Cône Ó, ó Ó, ó Mas a luta pelo meio ambiente É uma luta de todos Salvando a foca Parece um galão Tudo Libertando o povo Até a Juma Do Pantanal Também tá bem Irreconhecível Eu não entendo Que essa mulherada Quer ficar sempre Com a mesma cara Depois fala Diversidade As mulher Tão ficando Tudo com a mesma cara Não tem diversidade Nenhuma Agora eu vou salvar A Groenlândia Né? Eu vou salvar Lá o mar Na Ásia Do Japão Então eu vou fazer Uma harmonização Pra salvar As baleias E as foquinhas Essa é a vegetariana Que come frango e peixe? Como? Mas frango também é carne Não, não é Tem um frango que eu como Mas não é do Brasil É um frango mais lágico Ah, é um frango argentino Que cresce em árvore E de repente No vídeo Vocês viram ali Apareceu o Ray Conniff Cês lembram do Ray Conniff? Esse é a vítima do negócio Tá? Vai falar o nome dele Na reportagem Esse é a vítima, né? Parece que ele pegou Há 15 anos Por ter interceptado Ou ajudado Interceptar o navio Que caçava baleias Porque isso é uma luta De todes Faz tempo que eles trabalham Com isso A maquiagem é pra todes 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 Não dá pra Quando é Lulu no governo A gente pode ter sol vermelho No interior O ano inteiro Pode ter queimada Pode ter tudo Que tudo é em nome do amor Porque Lulu Queima E aquece Nossos corações Que demais E essa galera Que tá aparecendo aí Já é ruim Nos seus filmes Nas suas atuações Artísticas Eles não tem vergonha De fazer esse tipo De vozinha triste Como se eles se importassem Mesmo pelas baleias Que tão lá do outro Lá do mundo Baleias da Groenlândia Vocês estão salvas Porque os globais Estão aqui Pensando em vocês Tem algum sentido Será que eles querem prevenir Minha gordô fofinha das baleias? Pra que não fale Que elas estão acima do peso? E o Zempi Que é o medicamento Faixista Que viagem é É também Você pode mudar Essa situação Proteção Uma salva de palmas Para a nossa classe artística Cara Essa risada do Emília É sensacional E claro O maior zoado Aqui Tinha que aparecer A cara do Emília Tinha que ser Tinha que ser Este grande De um buesta O nosso querido Fábio Porchat Péssima É velha É desnecessária Ela atrasa o avanço social E aí tem aquele outro global Que eu não sei o nome Que também fecham Esse vídeo Com carinha de triste Eu fico imaginando Como que é um briefing Dessa galera Como que eles se comunicam Vai aparecer Vocês vão aparecer Num vídeo Fazendo cara de triste Como se vocês se importasse Pelas baleias Lá na Groenlândia Tá acontecendo os negócios lá Tem umas empresas Que são amigas nossas Que patrocina a causa Do Ray Conniff Vocês vão lá E fazem uma encenação Achando que vocês Realmente se importam Com isso Depois a gente vai Num restaurante Vocês comem lá Um peixe espada Ou sei lá Um peixe mais caro Inclusive as ovas do peixe Pra não nascer mais nenhum Você sabe o que é cabeado Nunca se nem comia Eu só ouço falar No mundo real Não existe isso Só existe isso Realmente porque Tudo serve pra desviar O foco do que tá acontecendo Aqui no Brasil Você imagina se Essas queimadas As coisas que tão acontecendo No Brasil Fosse na época do Bolsonaro Cara Ia ser insuportável Como era Antigamente Agora não Eles tem que buscar Problema ambiental Do outro lado do mundo Lá na geleira Do bagulho Porque aqui Não tem problema A gente tá no Brasil Tudo queimando Pobre Fude Os piores ranks De educação Economia podre Putaria no ministério Entre a galerinha Corrupção de volta E vocês tão preocupados Com foca Do outro lado do mundo Tá cheio de baleia aqui Defende as nossas Pesadão Aqui é literalmente O pesadão A gente tem que se indignar sim E fazer uma risada Igual o Emílio fez O que seria do mundo Sem os nossos artistas Os nossos desarmamentistas Os nossos preocupados Com a militância Do meio ambiente Ranking ESG Que moram Em condomínios Fechados Com escolta armadas Que pagam Em centenas De milhares De reais De jardineiro Por mês Que viajam Seis vezes por ano Para locais Paradisíacos Pensando no meio ambiente Sempre com seus jatinhos Às vezes Que poluem Olha Essa é a galera abastada Que ainda tem relevância Mas só tem relevância Porque tem ali verbas oficiais Temos relevância Temos público Inclusive tem o monopólio Da informação E da desinformação Também Acabei de ver uma matéria Que enquanto eu pesquisava Essa vi que a Xuxa Foi no Altas Horas Que eu nem sabia que existia Deve ser um programa Do Sérgio Grozman Ainda não sei E ela disse que ela sempre foi Uma drag queen Assumida A ideia é essa A ideia é você pegar uma câmera Fazer uma voz bonitinha Ou triste Dependendo da mensagem Que você quer passar E militar Para algum movimento Porque assim você é acolhido Por esse tipo de pessoa Que está próxima Das verbas oficiais Desses rankings Desses vestimentos Das showcase Das play nines Enfim Enquanto o Brasil Queima mais que elenco De série da Globoplay Nossos militantes Nossos artistas Vão ali na defesa Das baleias Lá do outro lado Do mundo Lá na Groenlândia Isso aqui é Piada pura Das pessoas Que perderam Completamente A credibilidade Que não conseguem Fazer com que as pessoas Acreditem mais No trabalho Que elas exercem Não como uma coisa séria Acaba virando sempre Essa coisa caricata Quando eu vejo Fábio Porchat Com cara de cachorro Que pediu na igreja Fazendo esse tipo de vídeo Ou falando Defendendo a censura Do Léo Lins Por exemplo Eu sei que muita gente Ficou ofendida Decepcionada E com razão Eu penso que isso É o final Do artista Quando ele aceita O máximo do politicamente Correto na sua vida Esse é o final É o fatídico final De Lacrola Que é você ficar Somente nessa bolha Que é uma bolha lucrativa Claro A pessoa não está errada Porque ela está ganhando dinheiro Com isso Mas ela não tem significado Essa galera não tem significado Nenhum Tem uma lá Que está falando triste Tentando dissertar Sobre o assunto Cara Ninguém está cagando Quem tem problema real Vai se preocupar Com baleia Do outro lado do mundo E tudo bem Nós somos solidários Aos animais Não quer dizer Que a gente não se importa Mas e aqui E os animais Queimando aí Nesse fogo desenfreado Que tentaram Culpar o agro E agora parece Que era criminoso E tinha até a ver Com algumas coisas De movimento social Não sei Não posso falar Ninguém foi culpado ainda Porque é difícil Não tem câmera Nesses lugares Onde tinha Pegou Suspeito E o Brasil segue assim Né Esse fingimento Esse fingimento Tabatamarau Que a gente acabou Adotando no Brasil Como regra Exatamente isso Os cheirosos Cheirosos Chega né Antes de terminar Esse vídeo Vamos falar do jogo Ficou passando Ali atrás Vai pro vídeo Giorgetto Você tomba No microfone É claro Depois o microfone Fica falhando É culpa do microfone E o game É o Osman Né Esse game Que é uma cópia Barra Não sei se sequência De Strider Diz que é feito Pela galera Que fez Strider Mesmo É o Osman Né Em vez de você Dar as espadadas Você vai na bicuda E é muito parecido Com Strider Eu gosto bastante É um jogo bastante Colorido ali Mas ele é bem desconhecido É bem obscuro Você só vai conhecer Agora com a emulação A magia da emulação Recomendo então Osman E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Não esquece de ativar os sininhos Ajuda a sua conferência Ele está ativado Com a conferência de sua inscrição Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Pra deixar aquela sua locura De cabelo em pé Ajuda esse canal a crescer E claro Comenta a vontade Para o bem e para o mal Pois esse canal Democrático sempre Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Pode ser? Quem que é esse Meu mente Tá tendo Eu vou falar Meu Ai Você mandou um beijo? Meu 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 Você mandou um beijo? Manda um beijo ali pra câmera Mais um Aqui ó Manda um beijo pra câmera Oi câmera Joga beijo Um beijo Um beijo Tanto 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 um beijo